Volta eu vou lá, porque é lá que eu me sinto bem, vou rimar E ver quem tá rimando também, respeitar Porque eu também gosto de respeito, é desse jeito A união com os pés no peito, e se eu tô triste eu vou lá Que versus pivete! Pivete começa! Geral com a mão pra cima, quem não tiver com a mão pra cima Tá com o dedo cheiroso, hein? Tá com o dedo no botico! Iê, iê, satisfação, batalha da aldeia! Soltador, DJ! Iê, iê, iê! Hokage, hoje vai ser seu fim Até porque não tem como cê se comparar contra mim Cê não entendeu porque cê só um genin? Até porque você é o Hokage, pena que eu invoquei meu modo senin Aê, e nunca tá mandando nada Pera por que mano, cê tá decorada Sabe por que, meu mano, cê perde pro pivete? É Naruto, cê é o sábio tarado, ele é o Jack Aí, meu mano, rimando, agora não coloca a sua laia Que cê fecha com o Jiraya Meu mano, vou te explicar nessa função Ele fecha com o Jiraya, tá quebrado, ele é o sapão Aí, e nunca manda bem, sinceramente, mano, seus versos não me convêm Mota aí! Caralho! Vai! 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 Eu sou o Jiraya, seu rap aqui não cabe Respeita porque eu sou o mestre de dois Hokage Ae! Espera que eu já faço agora Sabe que a rima boa você nunca desenrola Cê é o modo senin e mano eu vou além Seus amigos se namorando e você sem ninguém Ae! Mano, cê não pega o que eu faço Por isso eu vou rimando e agora cê é cabaço Não é modo senin, agora eu vou te matando Por isso o verso bom eu to improvisando Agora meu parceiro e mano eu vou além Seu Naruto modo Kurami você vai apanhar igual quem Ae! Bro! Assim que eu vou fazendo Sabe que a ideia eu vou desenvolvendo Olha pra sua cara, amassa sua placa, assiste o desenho Ele parece Pechonauta Ae! Amor, de verdade amor Ó, a gente tem que pegar Netflix agora e assistir Naruto, beleza mano? Por favor, velho Em 2019 eu vou aprender tudo sobre o Naruto e eu vou vibrar aqui com os MCs que eu não entendo Beleza? Firmeza? É isso, pô Modo selinho, os caras vai dar selinho no modo selinho, tá ligado? Eu fiquei imaginando aqui que porra é Modo selinho, modo selinho Vamo lá! Barulho para cima do pivete! Hokage! Pivete! Hokage! Mano, o bendito grita pros dois aqui, velho Atrapou, velho Então vai, levanta a mão pra quem gostou do pivete Quem gostou do pivete, levanta a mão 76 74 a 56, 1 a 0 Hokage, terminou, começa! Sorta nó DJ Ave Maria Olha esse boomerb safado Sorta a mão pra cima, ae geral Vamo tomar de assalto ae Uou! 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 Sabe que mano, eu falei que cê até parece o Peixonauta Por isso agora mano, a rima já é exalta Claro que é Peixonauta, o rap eu te explico Só que eu jogo futebol, então é Marina e Zico Ae bro, você não pega as referência Por isso eu rimo agora e provoco sua decadência Feio pra caralho, agora te dou um mu Seu bigode tá sujo, é a cobertura dos churros Ae! Mano, certeza que é igual Por isso que eu te gasto, rimando é na moral Seu olho é separado, no freestyle eu não te livro Você é uma pessoa com uma visão de herbívoro Ae! É só isso que eu falo Por isso agora mano eu rimo e te abalo Ô louco, e aí pivete? Ae! Ae! Vamo voltar na mesma vibe família Uou! 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 Quer falar de Naruto? Falo até de modo senin Pra ganhar batalha cê tá mais iludido do que o óbito pela rim Ae! Eu já vou até falando Pera, porque com certeza eu mudo a atmosfera Mano, você quer falar de Naruto? Aqui cê empate Nove caudas que cê conhece é cobertura de chocolate Ae! Cê na maldade Eu vou te matando mostrando agora Minha simplicidade Não sou o peixonalta Não tem papo de herói Mora no Morumbi Vive a realidade Cê é o astroboi Então cê tem que tá vendo Porque meu mano na cima agora Já vou até desenvolvendo Cê não entendeu porque eu não travo? Falei que cê é do Morumbi Eu alfavile Contigo eu não fico bravo Uou! Terceiro! 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 Familiar Ae mano, é isso Sinceramente não achei Não, cê achou que deu terceiro? Então é isso O cara quando eu perdi o segundo round É isso O cara perdeu, perdeu Então é isso porra Vai ter terceiro aqui agora hein Vai Quem começa Embate em volta sinistro Terceiro round Hokage começa Geral na vibe Quem tá vivo nessa porra E quem tá feliz tá com a mão pra cima Quem tá triste também mano Vai 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 matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu mato a encostidora e o golpe do não passa Você fala muito Sou MC passarinho Mano com certeza de obito você tá falando Só que você é um obito cracudo Por isso que a pedra tá te matando Você não entendeu? Por que que eu ia falo? Rimando agora e é seu fim Ele é um obito A sua rima é tão ruim que dói até meu rim Tá ligado? Yau 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Veja que eu tô te matando agora mano Fazendo freestyle agora você escuta essa palavra A pedra tá me matando Essa rima eu vou ouvir você mandando pro mic lá na quadra Aê Eu não esqueci Rimando agora o verso é ousadia Claro que é pedra É pedra é gigante e porra você engolia Mano rimando agora você mente muito para o pivete Até porque cê dá mais para o sasoro e por isso você é feito de marionete Cê não entendeu por que mano rimando agora no improvisado É que cê não passa de alienado pelo sistema cê é manipulado Eu não sou marionete rimando agora você é vacinão Você que dá mais fudei dar Porque a única coisa que você perde nesse mundo é sua mão Aê Eu tô te matando rimando agora cê arruma problema Quero que a cancura e o sasoro porque você é manipulado É marionete do sistema Esse cara é mais falso até do que o mitinho do Lula Até porque se você é o Deidara Meu mano você o pecado é a gula Cê não entendeu por que mano rimando agora que essa é intriga O seu pecado é ter a gula Deidara tem mais boca do que barriga Eu, 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 ó, 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 ó Quero que eu sou o Deidara rimando agora nós chega e te cobra Você é o sasque pra fugir de mim você teve que esconder dentro de uma cobra Aê Se não for isso meu mano voa você já morria Tá ligado que eu falo é cobra E você manda as rimas que você não sabia Por isso que eu falei que cê é boy E sempre marca a toca Até porque eu tenho uma marca da maldição E cê só tem as marcas de roupa Cê não entendeu por que mano rimando agora cê respeita o pai Respeita o pai Marca de roupa Meu nível na batalha já tá high Capítulo 37 da saga da água Ok mano É essa fita mesmo mano É a maior abraça Ooooooooooooooooooo